Deixa eu entrar num jogo aqui pra ver como é que tá? Vamos jogar aqui primeiro. Ó, não pode fazer bullying e não pode fazer nada de identidade de gênero, hein? Nem orientação sexual, não pode zoar os caras de nada. Sem zoeira no game. É um game de guerra. Você pode matar os caras, só não pode zoar. Assim como na vida real, né? É, assim como na vida real. Caralho, quando aparece assim, parece que o jogo é maneirão, né? Caralho, é o jogo. Ó o game. Caralho, ele não abre sozinho não o negócio? Paraxutas? Quase que eu caí de cara no chão. Pô, tô achando absurdo o game, hein? Dá pra ver já que evoluiu pra caralho. Eu não sei se é pra um sério ou se não tá. Provavelmente não, né? Ó o trabalho. É, só que tem o detalhe. Tomei ele. Que isso, cara? Obrigado, se eu não me engano. Caralho, o marco da V Jones tava abaixado ali. Tu acha voltar que é alguma coisa, jogar essa 120 ou a 60? Dá uma diferençazinha, mas pra eu que sou ruim não faz diferença. Pô, o cara é cheio de armadura, cara. Que porra é essa? Venci no golar. Porra, esse Ray Tracer aqui tá foda. É Ray Tracer esse jogo? É o Ray Tracer, cheio de... Óbvio que não. Olha essa merda aqui feia. É aquele negócio do cara ficar deslizando e pulando. Igual um doente. Não, acabou, acabou. Pelo menos, pelo menos. O marco da V Jones tá puto com essa parada. Ponto pior o negócio, mais eles gostam. Pois é, caralho. O jogo não deixa esquivar a cutscene aqui, ó. Pra mim deixa, segura o UAU. Deixa. Oxe, apertando aqui. Toma. Ah, porra, o cara tomou tiro na cabeça e não morreu. Que porra é essa? Coisa mais normal. Caralho, colete na cabeça? É, isso aí. Capa, bó. Tá com sniper? Ah, tá com sniper. Porra, que isso? Toma só um pra tu ver. De verdade. Caralho, foi na cara do maluco. Vocês viram? É cearense ele? É, pode ser. Mas que é um jogo realista de guerra, não é o Warzone que você vai conseguir isso. Tem outros jogos realistas de guerra. Cadê o cara desapareceu? Que porra é essa? Não, ele entrou no prédio. Caralho, filha da puta, saiu pulando lá, né? Tomou três tiros nas costas. Ainda não começou os bonecos coloridos, não, nessa porra. Ah, é só depois. Mas tem Neymar, daqui a pouco vai ter o Neymar. Caraca, a boneca com vitiligo aqui, cara. Meu Deus do céu. Você marcou lá os termos. Não pode zoar os caras de nada. Sem zoeira no game. É, não posso zoar. Eu não tive paciência pra ver. Parece. E é, caralho. Pior que é mesmo, cara. Mas parece mesmo. A boquinha, a boquinha. A gente bolsou mito, pô. Botei logo o bolso. É pra homenagear, pô. Ele tá com depressão agora. É mesmo, o Bolsonaro tá tristão, mano. É, ele passa o dia inteiro chorando e bebendo leite condensado. Triste ele deve dar, cara. No mínimo. A tristeza é a mesma de sempre, cara. Tipo eu aqui, streamer é foda, maneiro pra caralho. O nego só quer ver o Alanzoca. A gente fica triste mesmo. Aí, vamos ver como é que é o terceiro pessoa. É, tá da hora. Isso é maneiro. Nossa senhora. Porra, aqui, cara. Eu apertei atirar, ele vai pra primeira pessoa, cara. Ó o bolsou mito. Cara, os caras são iguais. Ele tem dois bolsou mito. E o gráfico tá bonito aqui, né? Eu gostei da parada assim. Pô, tá maneiro, cara. O jogo, eu gostei, cara. Vou jogar. Vou convidar o Ronaldo Fenômeno pra jogar aqui com a gente. O que vocês acham? Chama o Neymar. Quem viu o número dele aí, o zap do Ronaldo? Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ronaldo Nazário. Cara, virou branquitude nesse nível. É, pô. Ele não vê o chat, não. Ele fica centrado no jogo. Parece um robô. Não sei se vocês já viram. Ele, pô, me matou. Caraca, aí. O Ronaldo. Aí, ó. Primeira coloca. O Ronaldo deita. Algum jogador vai jogar. Neymar joga. Neymar joga. Mas Neymar tá na Copa. Neymar tá na Copa. Neymar, Paquetá, joga. É, a galera tá... Eu tenho o WhatsApp da galera. Tá no grupo do Kazé. Tá geral no grupo do Kazé. Amigos do Kazé. Bruno Henrique também joga. Só que o Bruno Henrique, eu acho que joga CS, não? Bruno Henrique é puxar a virtude. Joga Free Fire. Ó, tem um cara aqui, hein. 90% dos jogos? Super. Porra, cara. Tu falou que matou, Lu? O Cláreus. Não, mas é que eu já tô, pô. Só. O cara me fudeu. Falou, matei. Eu falei o cara aqui. Ele matei, porra. Fala o caralho. Eu falei, eu matei. Você vai ter que lutar pela sua vida. Merda. Caralho. O que é isso, cara? Porra. Dois contra dois caras. Como é que joga a granada? Caralho, não. Tá com você, Walter. Porra, errei todos os tiros. Eu derrubei um aí, só que eu tô esperando o outro. Ai, caralho. Porra, Walter. Mata aqui, mata aqui. Ele tá do meu lado. Porra, consegui levantar sozinho. Ai, me matou. Caralho, é muito tiro, mano. Detrás de ti, imbecil. Os dois tão aí desse lado. Me ajuda. Ah, droga. Ele tá muito merda, velho. Ah, caralho. Pô, dei oito tiros no cara. Essa porra de proteção é foda. Deu oito tiros, acertou um. É, mas toma um tiro só desse. Caraca, a mulher tá cheia de florzinha pendurada ali, ó. Vocês achando que não vai ter. Você marcou a caixinha lá que não pode zoar. Ah, essa é verdade. E olha lá, entendeu? Helicóptero, que porra é essa, cara? Como é que eu desço? Ah, então tá aparecendo. Matamos os três caras ali. Tô ficando pica nesse jogo, hein. Quero pegar o Ronaldo Fenômeno. Ih, já? Oxi, explodiu. Eu tô bem. Eu explodiu. Entendi também. Morri por bote. Tá todo mundo morrendo. Meu boneco não levanta sozinho. Não, tadinho. Eu vou morrer. Não apareceu não, cara. Só sua situação. Hum. O maluco levantou pra cair de novo. Tá interessante esse mal terceira pessoa, cara. Tá mesmo, cara. Tá maneiro. Eu também acho. A movimentação do boneco tá interessante. É, tá maneiro mesmo, né? Oba, tá batendo um. Matei lindo. E era pessoa, hein? Era pessoa? Era porque tava marcado como algo. E o nome é senhor Miyagi, não é nome de bote. Ah, não é nome de bote. É o vizinho aqui, japonês, filha da puta. Cara, os caras tão aqui dentro dessa casa aqui, ó. Matei. Nossa, várias combagens, mano. Ai, eu matei dois já, hein. Ai, caralho. O cara tomou muito tiro, filho. Caralho, filho. Quanto tiro esse cara tomou, cara? Pode parar aqui, Luiz. Pode parar aqui. Caralho. Caralho, jogou nada nada, bota. Eu apertei o E pra sair do carro. Qual o botão que sai dessa merda? F. Perdi sangue, eu? Ou o botão de ação do jogo é F, ou o botão de ação do jogo é E. Pois é, eu achei que fosse o E. Caraca, eu tô no topo do bagulho. Pô, não vi ninguém, velho. Pô, não vi ninguém, velho. Porra. Marquei. Mas ele... Acho que ele passou da ponte, desceu. A gente pode virar pro player. Dá pra virar, né? Só começar... É só a gente comprar umas camisas escroto e arrumar um nome escroto também. Pintar o cabelo. É. Jogar com tudo no low e... É, tem isso também, né? Tem que estar jogando uns 300 FPS, no mínimo. Cara, eu vou te falar, o jogo tá lento pra caralho. Tá parecendo Free Fire mesmo. Ah, morreu. Eu vou ir por trás, mano. Terceiro lugar, cara, hein? É. É isso. Bota tudo no low com o Rei 3, que a NVIDIA manda 4.080. Maneiro o jogo, cara. Maneiro. Gostei. Total fake news. E caralho, a câmera desceu mesmo aqui na minha live, cara. Ah, foi pra gameplay intro. Foi pra cá, era pra tá aqui, a gameplay. Ficou ruim a livezinha com a câmera aí embaixo, igual a do Jao. Deixa eu ver como é que tava a live aqui. E quando tu bota em ultrawide, fica zoado. O jogo é tão ruim que nem faz diferença. Que isso. Pô, achei que ficou... Ficou... Pra jogar em ultrawide aqui, esse jogo ficou maneiríssimo, cara. É. 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 É.